Para manter a pintura do carro intacta, é necessário que o proprietário tome alguns cuidados especiais diariamente. Afinal, a estética do veículo é um dos itens mais importantes até na hora da revenda. Este especialista dá algumas dicas. Se você puder deixar o carro numa garagem bem coberta, bacana, é melhor. Porque alguns veículos, principalmente um carro vermelho, de cores fortes, ele com o tempo, com a ação do sol, ele muda de cor. Então ele vai tendo ou esbranquecer ou alguns veículos escurecer mais. Na maioria das vezes ele esbranquece. Mas se for para deixar o carro no sol ou embaixo de uma árvore, é melhor que deixe no sol. Porque a árvore tem a seiva e também fezes de pequenos pássaros, que elas são como ácidos. Mas além do sol, vários agentes podem comprometer a pintura do veículo, como as chuvas ácidas e até dejetos de pássaros. Uma forma de evitar os efeitos provocados pela exposição ao tempo é através dos sombreadores. O público, quer dizer, minha clientela, ele procura esses sombreadores para a proteção do carro, proteção de pintura e de parte plástica do carro. Os sombreadores podem ser encontrados no mercado em diferentes tamanhos, cores e materiais. Cada material possui uma característica diferente. A tela de sombreamento, por exemplo, é bem resistente ao sol e é uma das mais indicadas para cidades como Teresina. Já as telhas metálicas desbotam com o sol quente e acumulam calor. Portanto, não são tão recomendadas assim para o nosso clima. A tela de sombreamento, ela não acumula calor. Ela é uma tela que transpassa o calor.